Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao PlannerCast, o podcast que veio para revolucionar o mercado dos planejados. Meu nome é Jaque Lucena e o meu é Renato Dias. E o convidado de hoje, além dele ser um grande chefe de família, ele é marcineiro e o cara tem uma história incrível, Jaque. É verdade. Além de tudo isso, ele ainda faz uns conteúdos que é para tirar a galera do eixo. É isso aí. Sem mais delongas aqui na apresentação, com você... Não, peraí. Diretor, passa a câmera para lá. Se vem com vocês, Romarinho! E aí, Romarinho e Priscila! Mais menino, olha! Olha só, que prazer estar aqui com vocês. Renato Dias, Jaque Lucena. Rapaz, vocês não sabem... Eu tô nervoso, viu, gente? Tá nervoso, tá dizendo, tá nervoso aqui, ó. Não leve em consideração, não, que eu tô um pouquinho nervoso, rapaz. Ficar de frente aqui desses dois aqui dá um pouquinho, sim, de nervoso. É porque não é você que tá passando a câmera, né? É, ao contrário, né? Aí você tá sentindo, assim... Tá fora do controle. É, sai. Falou tudo, Priscila. Não, ó, é igual diz o ditado, não fique na zona de conforto. E agora eu saí, ó, passa... Lá vai, Romarinho, passa na câmera. Romarinho, homem! Romarinho, homem! Tiramos a câmera de você hoje. Pois é. Aí eu tô aqui, assim, meio assim, né? Não sabe o que fazer com as mãos. Aí eu quero pegar a câmera aqui, né? Então bora lá, né? Gente, foi muito legal. Gente, que honra estar aqui com vocês. E vamos nessa. A honra é nossa também, né? Ó, foi muito engraçado, porque lá em casa quem viu o primeiro Romarinho fui eu. Fui. Aí cheguei pro Renato e falei assim... Renato, você precisa ver esse cara. O Renato é assim, gente. O Renato ri de tudo. A formiga... A mosca passou, ele dá risada. E eu sou mulher um pouco mais séria, chata, né? Não, mas o engraçado é que a Jaque dá as risadas dela de ver alguma... Sei lá, qualquer piada, qualquer coisa, ela vai assim... E acabou! Isso é quando tá muito engraçado. Quando o Renato viu, nossa... Aí o Renato já saiu espalhando pros montadores. Ué, e tu vê esse cara? Já ele vê esse cara? Aí chamou o diretor, vê esse cara? Gente, bota todo mundo pra ver esse cara. Coloquei até minha sogra. Eita! Coloquei minha sogra e te segui. Que honra, hein? Porque a gente acha muito divertido, diferente o jeito que você passa o conteúdo ali no Instagram. E olha só, eu comecei a fazer os conteúdos, porque assim, eu venho já de muito tempo, na verdade, fazendo vídeos, né? Então, assim, a gente era mais no Facebook, né? JRP, porém era vídeo sem entretenimento, sem voz, sem nada, só musiquinha e tal. Mas eu já venho de muito tempo. Aí daí a minha esposa, ela é mais da tecnologia. Ela fala, por que que não... Vamos pro Instagram, abri o Instagram da empresa, né? Só que daí também eu fui passando os conteúdos também, sem aparecer, né? Certo. Aí daí eu... Aí um certo dia, não sei, as coisas... É assim. E aí ela fala, pronto, agora que ele resolveu... Quero ver que ele segura. Agora ele para mais. É só passando a câmera. E aí, de onde foi que começou isso? Quando eu passei pelo perrengue da situação da enchente na loja. Ah, é verdade. Aí eu tive que encarar aquelas câmeras gigantes da Globo, né? Sinistro o negócio. Rapaz, ali eu passei um apertado. É, eu imagino. Eu imagino. O que eu vou fazer aqui, rapaz, com essa câmera, com esse jeito aqui, me filmando. Que isso, rapaz, que pose que eu faço? Aí eu olhei... Qual o melhor ângulo? Aí eu olhei assim, mas menino, olha. Mas foi, né? Foi, falou. E daí eu comecei a fazer... Então ali naquilo ali eu já fui fazendo um conteúdo e tal. Eu falei, ah, de repente, né, vou... É porque eu penso sempre, assim, positivo, né? Então eu passei por uma situação ruim e eu vou transformar essa situação ruim numa situação boa. Certo. Foi muito difícil, né? Porque o que que acontece? A gente trabalhava... Ela trabalhava em casa, né? Home office, né? Certo. Quanto tempo tem isso, Romarinho? Que a gente trabalhava em home office? Não, não. O que aconteceu? A enchente. A enchente foi antes da pandemia. Olha só que louco. Quantos meses antes? Um mês antes. Um mês. Ai, que da hora, hein? Então contando, vai lá. Trabalhava em casa? Trabalhava em casa e decidimos abrir um espaço, né? Certo. Então a gente estava aventurando em mares que a gente não dominava legal ainda, assim, né? Manter aquele espaço, loja de rua e tal. Certo. Aí você falou em mar, veio mar. É. Pois é. Veio o dilúvio. Veio o dilúvio. Exagerou um pouquinho, né? Então o que que acontece? A gente trabalhava com o nosso escritório em casa e era tudo, os clientes, era indicação e os conteúdos que eu fazia no Facebook. Certo. O meu forte antes, eu comecei no Facebook, postando os vídeos lá, no Facebook. E daí a gente falou, não, vamos abrir esse espaço, essa loja e aconteceu a enchente. Com poucos meses de loja aberta. 2020, né? Tinha 20 dias a loja aberta. Gente, tinha 20 dias de churrum novo. 20 dias, churrum novo. Madeira, né? Madeira. MDF. Não era ferraria, não, né? Olha o desespero. E aí tem aquele chuvão em São Paulo, típico, né? Todo ano. 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. Muita gente sofreu. E a nossa história, esse 10 de fevereiro de 2000, eu sou muito de data, gente. Me perdoe as datas, porque olha, é tanto número fazer plano de corte. Não, mas você olha pra Pri, você olha pra Pri, que é frilento. Ela tá aqui pra me confirmar as datas. É que ele mistura as datas com o plano de corte. Eu só fiquei gravado 10 de fevereiro. Aí quando vai falar do ano, eu já fico meio balançinha. Será que é em milímetros ou centímetros? Será que é dois mil e vinte ou é dois vírgula zero? Dois metros e vinte. Aí a gente aconteceu 10 de fevereiro, né? Que foi muito, muita pê. E vocês estavam na loja na hora que a água começou a... A chuva veio durante a noite. A gente instalou as câmeras um dia antes. E durante a noite a gente até foi dar uma olhadinha pra ver se tava tudo ok. Um dia antes. Tava tudo ok. Não, detalhe. Olha outro detalhe. A gente tava fazendo os últimos detalhes. Que um deles era a instalação das câmeras. E a gente todo contente. Porque tinha instalado o sistema de câmera e tal. E o seguro tava já marcado, né? No dia. Pra fazer a vistoria. No dia. Nossa. Oi, diretor. Me ajuda. Domingo. Isso foi num domingo, né? Domingo. Até uma certa hora da noite a gente tinha olhado pra ver se o sistema de câmeras tava tudo funcionando perfeitamente. E tava. Tudo ok. E fomos dormir, né? E olha só. Eu acordei sem saber de nada. E um amigo meu, que acompanha meu trabalho, amigo nosso, e acompanha nosso trabalho e ligou. E falou, Romário, tá tudo bem por aí? Que tá passando aqui na Zona Norte, tá tudo embaixo de água. Eu falei, não. Aqui com a gente, né? Em casa tá tudo tranquilo. Tranquila. Eu falei, não. Aqui com a gente. Isso era segunda-feira de manhã? Segunda-feira de manhã. Não, tá tudo tranquilo. Que delícia. E eu ainda sem saber de nada. E já tinha mensagem no celular da empresa. E o celular da empresa tava onde? Na empresa. Na empresa. No lugar dele. Aí eu fui tentar ir pra loja. Porque eu vou a pé pra loja. Da minha residência é perto. Não, pera. Aí já tinha mensagem lá. A gente não sabia de nada, né? Que a loja tava embaixo dela. É porque tá passando na televisão que a Zona Norte quase toda tá debaixo d'água. Aí eu falei, vou ver aqui. Aí quando eu fui ver, eu falei, ih, rapaz. A Joaquina tá inundada. Tá cheia de água, né? Então vamos ver. Porque pode ser que... Pode ser que a loja... Mas o coração já tava bum, bum, bum. Claro. Mas a confiança de que a água só encostou... Sim. Impossível. 100%. Não, a loja é alta um pouco. Tem 50... 40, 50 centímetros o nível acima da rua. Não vai ter... Não, não pegou. Mas aí a gente decidiu ele e ela, né? Não, primeiro eu fui tentar ir a pé. Foi. Porque ele tinha ido trabalhar e ele tava na marcenaria. Ah, é? Porque a marcenaria fica na Vila Maria Alta. Eu já tinha ido pra marcenaria. Ele já tinha ido e aí eu fui tentar ir a pé. Aí toda rua que eu ia tentar ir, não conseguia. Eu falei, tá estranho. Como que eu vou conseguir chegar na loja? Gente, eu fico imaginando. Aí liguei pra eles. Aí ela ligou, é. Eu falei assim, vem de moto, vamos tentar ir de moto pra ver se a gente consegue, né? Não tinha jeito de ir de moto também. Aí eu falei, o coração começou a acelerar, né? Vamos de bote. Falei, vamos enfrentar, vamos enfrentar. Quando ela falou que tentou por um lado, tentou por outra rua e nada dava acesso, eu já fiquei, já o coração. O coração já foi disparando. Rapaz, o negócio é sério. E eu tava na marcenaria. Agora é verdade, eu tinha ido pra marcenaria. Você foi pra marcenaria pra distrair, né? É, tá tranquilo, é. Não, eu achei que tava normal. Normal, é. Porque pra lá não tinha atingido, né? É, entendi. E a nossa casa tá na, tá o quê? É 10, 15 minutos da loja. É, entendi. E tava tudo seco em casa. Mas isso é muito São Paulo, gente. Quem não é de São Paulo não entende. Mas isso é muito São Paulo. A gente tá aqui num lugar, o mundo acabou, as coisas... E do lado tá intacto. Tá tudo intacto, normal. Exato. Eu sei que isso era por volta de nove, nove e pouca, porque a loja abre às dez. E a gente foi conseguir chegar lá meio dia e meio, a pé. Aí embaixo falamos, vamos largar a moto aqui e a gente foi. Entraram na água. Entramos na água. Entramos na água. Não, mas eu imagino, né? É, porque eu desespero de ver o espaço, o que que tava acontecendo. Aí a gente foi andando pelo canteiro central e a água subindo, subindo. Não, olha só, olha só como vocês falaram. São Paulo é uma loucura em questão da enchente. Então, assim, aqui tá a Avenida Joaquina Ramalho, né? É. E a nossa, aqui a Avenida, a loja tá aqui. Uma travessa. É, uma travessa. E aí, a gente foi, aqui tava inundado de água e aqui ficou seco. Uma partezinha da Joaquina tava seco. E era bem na entrada da rua. Aí você falou, ó. Aí eu falei, ó. A gente até deu uma, né? Aí eu falei, a entrada da rua da nossa loja é seco. Aí entramos, tudo sequinho, pá. Quando, é, água. Eu falei, aqui já tem água. Aí lá, na nossa loja, a água tava um metro. Nossa. Então, bora lá, um metro, menos 40, que é 40, 50 centímetros. 60 centímetros, pelo menos, já. É, 60 centímetros. Uma mesa, gente, só pra vocês terem ideia, assim, se alguém aí não é muito bom com medidas, uma mesa tem 70 centímetros de altura, né? É, exatamente. 72. 72, então, quando a água tava quase chegando lá. Na rua, na rua, ela tava mais do que a altura de uma mesa de jantar. É, chegou na nossa cintura a água. Nossa. E dentro da... Na frente da loja. E a Globo tava lá. Aí tinha, por coincidência, tinha um cara lá que a gente nem sabia quem era, né? Gente, só lembrando que faz 20 dias que eles tinham aberto a loja, hein? É. 2020. Você já sabe o que que tem depois, né? Vocês já sabem. Aí, a gente, com muita luta pra chegar lá, chegamos. Aí, quando abrimos a loja, ainda tava na esperança. Você acredita que a gente ainda tava na esperança? De abrir a loja, não tem a loja. De portão ter segurado, sei lá, né? A vitrine, né? É, a porta de vidro. Aí, eu olhei assim, uma frestinha da porta e falei, não, esquece. Tudo legal. Tá tudo cheio. Tá tudo. Vamos abrir. Mas tem certeza que vai abrir? Aí, vai que não tá e a água entra. Não, tá cheio. E eu já... E tinha geladeira, tudo. A voz já cortando, já. Aí, abrimos, entramos, aí começou a filmar lá e chorar. Foi o vídeo que eu mandei, assim, pro pessoal. Que o pessoal vira, né? Assim, quem é próximo. E aí, nossa. Filmando ela também, desesperada. Porque, ó, né? A gente tava domingo feliz. E acorda segunda-feira triste. Claro. E sem preparação nenhuma, né? Você vê como que é, né? A gente não consegue. Realmente, aquela frase do Flávio Augusto faz muito sentido, né? Que estabilidade não existe. Não existe. Não existe. Porque você tá ali, cara. Nossa, ó, agora vai, agora vai. De repente, é algo sobrenatural, praticamente. Uma coisa que tá fora do seu. Uma coisa que tá fora do seu controle. Acontece. Exatamente. E ali, naquele momento ali, foi uma tristeza muito grande pra mim, né? Porque eu era o principal, né? Influenciador de ter feito aquela loja. Então, eu senti um pouco de peso em tudo que tava acontecendo. E ela, eu olhava pra ela, ela era muito triste. A loja era pra ela, né? A minha macinaria tava lá, sequinha, tudo certinho. Onde eu fico, né? E essa loja era pra ela. Então, eu, eu, eu fiquei muito falando pra ela vender o carro. Sim. Pra ajudar na montagem dessa loja. Eu tinha o carro, falei, vamos investir tudo que a gente tem, né? Vamos pra cima. É, vamos pra cima. Investimos. Então, a gente tava muito confiante e feliz, né? Sim. Na verdade, assim, abrir uma loja, na nossa questão, não era uma loja pra adquirir cliente, né? Era uma loja pra nosso cliente, que a gente já tinha. Você já tinha cliente. É diferente daquela loja que vai captar ainda. É muito diferente, é muito diferente. Porque, às vezes, tipo, o cara só tem um escritório, tá ótimo, tá bem. Aí, ele pega e fala, não, vou investir numa loja pra atender melhor o meu cliente. É diferente o que você tá falando. É. Agora, tem muita gente que abre uma loja e não tem cliente nenhum e espera o cliente vir. É. É diferente mesmo. Exatamente. E aí, a gente tava com essa felicidade. Ó, a gente vai ter um cantinho legal pra atender nosso cliente, você também. Porque daí, até isso, antes disso, ela atendia fazer reuniões em casa. E, quando o cliente não podia, ela ia ter o cliente aí, ela ia com a mala. Com o mostruário, um monte de coisa. O que ela conseguia levar, o que ela conseguia levar, ela levava. Sim. Então, aí, a gente tava feliz por essa questão, né? Era conforto pra ela e pro cliente, né? Sim, sim, sim. E aí, o pessoal da Globo foi... Eu não sei como eles conseguem fazer isso, gente. Pra mim, tem que ter muita frieza pra você chegar numa pessoa que tá chorando, que sobrou a perda. Mas, enfim, é papel dele. Eles estavam num bote, lá na rua mesmo, né? E o Romário tinha aberto a loja já. E a gente, eu e ela lá dentro. Olhando tudo. E aí, de repente, o cara veio com um celular, assim, filmando. A gente achou que era alguém do bairro, né? É, tipo de... Pra registrar o que tava acontecendo ali no momento. Até de rede social mesmo. De associação, do bairro, alguma coisa assim. Não, não da Globo, né? E, inclusive, aí ele pegou do nada ali, eu comecei a contar. Aí, quando eu falei que eu tinha acabado de abrir a loja, que eu tinha 20... 20 dias. 20 dias. Aí, ele falou, opa... Opa, excelente história. Que... Na hora, ele falou, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso. É isso. Aí, aí... Então, o senhor apareceu na Globo. Temos um global aqui. E, rapaz, com a Juan Raymond, de verdade, aqui, ó. Que pena que o Romário não tava chorando. Pena que foi uma história triste, né? Mas, é um global. Mas, faz parte, né? Faz parte da vida. Foi a SPTV, Jornal Nacional. Foi. Jornal Hoje. Eita, copa o Marjul lá falando. Não, detalhe. Eu fiz a entrevista com ele. E não sabia que eu tava na Globo. Fui avisado por outras pessoas. Você tá aparecendo na Globo em todas... Nossa. Todos os jornais. E eu fui dormir sem saber. O dia aconteceu, eu fui dormir. E aí, rapaz, eu tenho muito, né? Acredito muito em Deus. Muita fé. Eu tenho uma fé. Eu tenho uma fé. Rapaz, eu vou me emocionar aqui. Pode emocionar, não tem problema não. Faz parte. Faz parte. Perdoa qualquer coisa aí, tá, meu povo? Então, eu fui dormir muito triste. Que nem eu falei. Porque eu que apostei, eu fiquei. Ela, pera, que ela é mais cautelosa, né? Eu sou um pouco mais afoito, né? Aí, então, eu fiquei muito com aquele peso. Nossa, caraca. Fiz errado. Porque, assim, eu... Eu tenho que insistir. Ó, na situação lá que aconteceu, muitos já vêm botar culpa. Eu não sou de botar culpa em ninguém. Tudo que aconteceu é culpa minha. Ótimo. Perfeito. Perdoa esse empresário. Ah, já vem na hora. O empresário tem que ter essa mentalidade. Já vem na hora ali. Ah, é triste, né, amigo? A gente tá abrindo a loja, aí, a danada, põe nisso e acontece. É por causa disso. Não, o culpado foi eu. Porque eu tinha que ter analisado o local. A gente tem que analisar tudo. A gente tem visto tudo antes, né? Tudo antes. Inclusive, ela tinha visto um ponto que era até legal. E eu falei, não, lá tem uma árvore bem grandona na frente. Pra que aquela árvore cai em cima do ponto? Tem umas loucuras aí de tempestade. Árvore cai, não sei o quê. Aí ele não pensou que poderia ter gente, tá certo? Aí dá pra pensar em tudo também. Não dá, não dá. Então, assim, o que acontece com a gente, aí nessa situação, por exemplo, eu fiquei triste e tal, mas não boto a culpa em ninguém, né? Foi a gente que escolheu lá e se tinha que passar por isso, é porque tinha que passar. Aí eu fui embora dormir à noite e falei, ah, destruído, rapaz. Destruído, muito destruído. Aí eu pedi bem forte, assim, sabe quando você se conecta com ele, assim? E pedi pra ele força. Muita força, que eu precisava de força. Era só o que eu precisava. Que eu ia sair daquela situação ali. Isso eu tinha certeza. Rapaz, aí eu acordei com a mensagem do jornalista. Ele me deu a resposta no acordar, rapaz. É ou não é magnífica a situação? Porque, assim, eu pedi força, que ele me desse força. Então, o que que... Pra que te deixar mais incentivar, incentivar, receber uma mensagem de uma pessoa que é importante, né? Como que chamou o jornalista? Bonnier. Ele é o apresentador hoje do SPTV. Então, eu acordei recebendo essa mensagem dele, de força, né? Você é um... Eu não me recordo bem. Batalhador, você vai esperar isso. E eu vou precisar de macineiro e eu vou te chamar. Aí, aquilo me animou. É o que eu pedi. Quando eu fui dormir e eu animei, né? Aí, no outro dia, elas estavam meio assim. Eu fiquei animado. Aí, foi essa a primeira mensagem que eu vi. Mas, na rede social, já estava cheio, né? De mensagem, pessoal dando força, tal, tudo. E aí, enfim... Aí, você aproveitou aquilo e falou assim, já que eu tive a cara de pau de aparecer na Globo, o que é o Instagram? É, e daí começou. Então, é a história de eu começar... É aparecendo o Instagram. Vamos começar a fazer... Eu vou fazer vejo e tal, né? Sensacional. Eu senti na obrigação de mostrar que eu não fui derrotado. É isso. Sensacional. Te deram o limão, você fez a limonada com ela. É. Não, fez a limonada, fez o suco, fez a caipirinha, fez, botou o limão pra fazer... Cara, animal. Animal. Porque, assim, a gente sabe, né? Que uns torcem, outros torcem contra, né? Então, é. Isso é normal. Isso aqui é pros que torceram contra, né? Olha onde torceu. O Marinho tá aqui, hein? É isso. Firme e forte. Firme e forte. Tô de pé, hein? É isso. E o Marinho... A água não derreteu ele. Eu acho bem legal isso que você falou, de que você tem um pensamento de que a culpa é minha. É. E não é no sentido, gente, de ficar deprimido e se sentindo culpado, mas é no sentido de que se tem alguém que vai mudar a situação... É você. É você mesmo. Porque quando a gente coloca a culpa no outro, a gente fica esperando a mudança vir de fora, né? Então, a gente fica esperando o outro. Por exemplo, você podia sentar lá e falar assim, não, vou esperar agora a prefeitura vir aqui. Exato. Vou esperar o governador me ressarcir. Coisa que nunca vai acontecer. Só que não foi isso que você fez, né? A primeira questão que vem é quando você passa por algum transtorno, assim, de... Nessa situação é a prefeitura. A prefeitura. Mas nós estamos carecas de saber que as coisas... Que não vai... Convente eu. É. A gente tá... Sabe que as coisas não funcionam legalzinho como deveria, né? Então, assim, o que... Se você vai alugar uma casa, se você vai alugar um comércio, se você vai comprar um terreno, se você vai comprar uma casa, se você vai comprar um carro, você tem que se preocupar com o quê? Você vai comprar um carro com seguro, porque se você vai comprar um carro e confiar que a segurança vai te proteger... Não vai. Esquece. Comprar uma casa confiando que... Não. Tem que botar câmera, o alarme seguro, E outra coisa também, quando a gente fala de prefeitura, a gente não tem um aviso, né? Tipo, ah, aqui tem risco de alagamento. É muito raro. A não ser quando você vai numa região mais nobre. Aí você vê plaquinhas da prefeitura, risco de alagamento. Sim. Mas num lugar que é onde não é tão nobre, não tem aviso. E aí você vai fazendo investimentos, a não ser que você faça a pesquisa, sai perguntando. Sim. Aí é uma outra história. Mas também eu tô sabendo que vocês estão pra mudar e agora vocês falaram assim, vamos subir o morro. Vai melhorar. Agora eles subiram mais de dois metros. Foi mais de dois metros? Foi mais de dois metros. Rapaz, o medo tava longo. A gente nunca pode desacreditar da natureza, né? Não, não. Mas acho que estamos seguros agora nessa questão. E aí a questão foi essa. Tipo assim, bora levantar a cabeça, secar madeira com secador, arrumar o que dá pra arrumar. A geladeira queimou, continuou funcionando. Aí veio a parte incrível. Muita coisa. A geladeira deitou dentro da água, tombou. Ela tombou, tudo revirou lá, né? Mas ela não queimou o motor, assim, queimou, deu um problema. É, deu um problema, deu pra arrumar. Deu pra arrumar. Gente, qual é a marca da geladeira? Brastempo. Brastempo. parabéns, hein? Brastempo é a prova de encheite. Antigamente já falava, não é uma Brastempo. Minha mãe já falava que tem que comprar Brastempo. A minha mãe só serve de cobrir o tempo. Agora vem a parte mais louca. A minha imagem apareceu, aqui inclusive apareceu um rapaz quando vi minha imagem com um notebook na mão. Tem lá, né? Um notebook que eu tirei de dentro da água. Porque o que acontece? A gente tinha feito um local pra guardar os notebooks que elas trabalhavam numa parte baixa da mesa. Nossa. Perdemos todos os notebooks. A gente guarda do ladrão e gente... A água achou. Então a gente fez esse cantinho... Paulistano sofre. Sofre, sofre. Fez esse cantinho pra quando elas terminassem trabalhar, tirar na mesa e pular num cantinho secreto. Que ódio. Só que a água achou, né? E aí me diz uma coisa. Hoje já se foram dois anos. Depois daquilo veio a pandemia. Então vocês estão sentindo aí o nível, né? Biológico, 20 dias. Veio a enchente. 10 de fevereiro foi a enchente. E 16 de março iniciou a pandemia. Fechando tudo. Vocês com loja nova. Molhada, mas nova. Nova e fechada. Tendo que fechar. Fechar. E aí a minha pergunta é... Mesmo assim valeu a pena? O que é que você... Fazer a loja. Com certeza. Ter a empresa. Trabalhar por conta. Vale. Vale. Muita pena. Tá valendo ainda? Tá valendo. Muito bom. Muito legal. Ele não desistiu nunca, né, cara? É. É isso. É assim, ó. É, é, é. Porque pode acontecer de ser fácil, tipo, você montar uma loja ali e dar muito certo. Mas eu acho que eu preferi dessa forma mesmo. Dessa forma aí me preparou. É. Eu imagino. Já pensou se fosse ao contrário. Eu abri... Eu tivesse... Aí já lá, pá, estourasse e tal. Aí eu acho que talvez eu ia criar... Mas foi legal assim. E eu tô aí firme e forte. E já criou várias cascas, né? Várias cascas assim. É. Exato, né? Tem a frase, né? Aquela frase que eu gosto lá é... Tempos difíceis cria homens fortes. Homens fortes cria tempos fáceis. Tempos fáceis cria homens fracos. Homens fracos cria tempos difíceis. E aí vem a rodinha. E aí vai... Ó, vai rodando. Então... Uma engrenagemzinha. Se eu tô na parte difícil, então... E eu passei, então... Então tá bem. Tá bem. Tá bem. Graças a Deus. E querendo ou não, talvez, se não tivesse... Porque eu sou da mesma visão que você, tá? Eu olho o problema... Primeiro a culpa é minha e depois o que eu posso aprender. Dessa frase aí que eu falei, eu só mudaria uma coisa se fosse eu que criasse ela, né? Na frase... Eu só repeti uma frase que eu ouvi. E gostei, né? Homens... Tempos difíceis cria homens. Aí eu mudaria. Pessoas, né? Então, assim, se fosse feita por mim, seria assim. Tempos difíceis... Criam pessoas. Suas fortes. Pessoas fortes cria tempos fáceis. E tempos fáceis cria pessoas fracas. Certo. E pessoas fracas criam tempos difíceis. Só mudarem assim. Perfeito. E talvez se vocês não tivessem passado por aquilo, talvez hoje vocês não estariam aqui. Talvez vocês não teriam feito o Instagram. Talvez você não tivesse tido essa... Então, eu acho que a gente tem que olhar pras coisas que deram ruim na vida e ver que, de alguma maneira, elas trouxeram coisas boas. Sim. Sempre há um... Sempre tem uma prova, né? Sempre há uma prova. E se você não é provado, não é testado, né? Agora me diz uma coisa. E antes de tudo isso ruim aí, né? Eu quero saber o seguinte. Da onde que roubariam? Da onde que surge ali, né? Eu tenho outra dúvida. Eu também... Como consegue criar tantos jargões, velho? Então, é isso que eu imagino. Você não é aqui de São Paulo, né? Porque o pessoal de São Paulo não é muito bom com isso, não. Só o pessoal do rap aqui de São Paulo. É, isso é verdade. É verdade, é verdade. Fora isso... Então, eu sou baiano, né? Vim de uma pequena cidade, do sertão da Bahia, né? Sertão. Sertão, é. E lá tinha celular? Na época não. Tinha câmera? Não tinha nem eletricidade. Não tinha TV? Não tinha nem eletricidade? Não. Olha aí, agora você fala um negócio. Eu fui... Na minha casa, onde eu morava, a eletricidade chegou... Eu tinha 13... Dos 12 pros 13 anos. Caraca. Nossa. Caraca. Então, era sertão mesmo. Sertão. Porque você tem menos de 40. Eu tô com 33, a idade de criança. Meu Deus do céu! Tá um menino ainda. Rapaz, ainda tem lenha pra queimar. Quer dizer, então chegou a eletricidade na sua cidade há 20 anos. Exatamente. É que é assim, deixa eu explicar. Romarin, como que a pessoa sai de um lugar que não tinha eletricidade e daqui a pouco tá aqui fazendo vídeo no Instagram? Meu Deus do céu! A evolução do homem. Eu olho pra mim e falo... Caraca, é eu mesmo. Mas isso me deixa muito orgulhoso. E assim, eu ficava inseguro, hoje não mais, nessa questão. Quando eu cheguei, então assim, dependendo pra algumas pessoas, você não pode mostrar que você vem ali. Porque assim, nem todo mundo já quer achar que ele é humilde. Então acho que dá pra... Aproveitar um pouco. Aproveitar. Então assim, a gente precisa mostrar, esconder um pouco, até você conseguir estar ali firme. É, mas você era... Mostrando a igualdade, né? Você era humilde no sentido de que você veio do sertão, mas besta você nunca foi, Então assim, quando eu falo assim, a gente... Besta não, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, não. Não, não. E eu entendi o que você quis dizer, porque às vezes as pessoas acham que só porque você não tinha conhecimento, você era da Rosa, que você é besta. Exatamente. E não é assim. Então assim, eu vim de lá, então assim, eu não sabia com o que era a cidade, né? E você saiu do sertão direto pra São Paulo? Opa, São Paulo. Você não passou nem por outra cidade. Nem o intermédio. Meu Deus do céu. Então foi aprender tudo que tem que aprender numa cidade, né? Andar de elevador. Aí ia pra obra assim, os meninos já sabiam, né? E você veio, só assim, o pessoal se situar. Você veio direto pra trabalhar com marcenaria? É, conheci a Marcos. Com 18 anos. Saí da Roça pra marcenaria. Direto. 18 anos, né? 18 anos. 18 anos. É, 18 anos. Ele chegou em São Paulo com 18. Em 2007. Aí eu comecei nessa marcenaria. O que eu trouxe de lá, na bagagem, o que eu trouxe foi o quê? Um punhado de força de vontade. Garra que eu tinha muito na roça. A gente cria, né? Por trabalho no campo, serviço pesado. Isso daí, vixi. Então eu falei... E dois cocos. E dois cocos. Não, e um e meio quilo de farinha, né? Não resistia, não resistia. Desculpa. Baiano não fica sem farinha também. A farinha. A farinha. Dois cocos e meio quilo de farinha. Você não trouxe a farinha? A farinha eu fiquei com medo, né? Porque farinha é perigoso, né? Como é que você é parada rodoviária? Tive que saber... Eu ouvia nas reportagens que em São Paulo prendeu o fulano porque tava com as quilos de farinha. Eu deixei quieto. Mas que deu a vontade. Deu a vontade de trazer... Você sabe o que é o cambuca? O cambuca de farinha, rapaz. Eu chorei agora. Ia dar pra perder por tráfico. Ai, meu Deus do céu. Aí a primeira vez que você viu a gente colocando farinha, você falou... Guarda isso, menino! Acho que a coragem tem que ser maior do que o medo, né? Mas nessa situação o medo foi maior. Essa foi boa, essa foi boa. E Pri, você era aqui? É de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Nascida e criada aqui. Dá pra ver pelo sotaque. Mas fui trabalhar numa marcenaria que foi a mesma dele. No mesmo ano que ele também foi. Caraca! Então o conhecimento com a marcenaria, com a área em si, foi no mesmo ano dele. Entendi, que legal! Você foi pra projetista já? Não, eu fui pra auxiliar de escritório. Auxiliar de escritório. Aí comecei a ver o pessoal projetando, a minha chefe no caso. E aí ela me deu a oportunidade. Ela falou, você tem interesse em aprender? Aí fui aprender AutoCAD na época. E comecei a projetar no AutoCAD. Aí passei pra auxiliar administrativo. Depois, vendedora projetista. Putz, que animal! Que animal! Enquanto isso, o Romário lá no chão da fábrica. Rapaz, e... A gente nem olhava pra ele. Foi lá que a gente se conheceu. Ela nem olhava, tá vendo? É... Mas eu já tinha visto. Você já colocou a meta! Você já colocou a meta! Na época não era câmera não, mas já tinha passado as vistas. Eu tô achando que você se apaixonou pela tri. Igual o Renato se apaixonou por mim. Foi mesmo. Esses homens. Foi mesmo. Igualzinho, igualzinho. Foi igualzinho. Mas a gente descobre as coisas. A gente passa a vista, né? Passa a vista. Se agradar, aí apaixona. Essa daí mesmo. Com todo o respeito, né? Rapaz, aí ela descia lá pra pegar... Eu trabalhava lá embaixo. Ela descia lá pra pegar os... Fazer a anotação dos clientes, né? Que a gente tava fazendo. Que tinha que anotar lá na maçonaria. Os clientes que tinha feito. Aí ela descia lá. Tipo assim, câmera ali. Ela descia nas escadas. Tinha umas escadas. Aqueles comercial de xampu, né? Aí eu encantava pelo oi. Oi era assim. O rapaz, que o oi... Caprichado. E ela nem durma, Mari. Não te dava bola. Você não fez nenhuma dancinha. Aí eu acho que foi isso, né? O que o encanto fez é eu ficar mais encantado. E homem assim, né? Quanto mais difícil, mais ele quer. Mas foi difícil mesmo. Que legal. Ele morou até. Aí quando você virou um empresário de sucesso, aí ela te viu. Não, não. Foi... É que assim, na verdade, quando eu entrei lá, eu já tinha... Eu era casado assim. Eu morava junto, né? E ela também morava junto, né? Tinha... É. Tinha uma pessoa e eu tinha uma pessoa também. Certo. Então assim, mas é fato, né? Eu admirava só quando eu bati o... Mais homem. Mais homem que paulista caprichada é. Essa foi boa. Essa foi boa. Paulista caprichada. Essa foi boa. Aí a gente foi... Trabalhamos lá. Eu fiquei... Cinco anos. Foi meses, né? A diferença. A gente... Meses? Eu entrei... Ela entrou meses depois... Não, eu entrei primeiro, em março. E você entrou... É questão de meses. Depois. Aí eu fiquei durante cinco anos. É o tempo da faculdade. Fez a faculdade lá. Tranquilo. Treinou. Saiu de lá. Vocês já abriram a empresa? Não. Ele ficou cinco e eu fiquei seis. Então. Seis anos. Aí o meu patrão lá era japonês. Foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? É porque, assim, eu entrei lá e, tipo assim, ele tava com uma... Ele tava, tipo, não queria pessoa nova. Eu tinha 18 anos. Ele tava na cabeça dele que não dava certo pegar pessoas novas. Aham. Não tinha compromisso. Quando eu entrei, meu tio falou, ó... Tenta ver aí porque o homem tá desanimado com um ajudante. Ajudante novo. Eu falei, ah, é? É. Porque ele pegou uns aí e tal, ajudante, não tá... Não tinha compromisso, isso. Então, ele tá em busca de pessoas mais velhas, que tem família. A questão que ele gostou, porque você vai ter uma filhinha. Então, aí foi... Ele deu a chance. Mas a questão da idade, ele tá meio em dúvida. Eu falei, não, deixa comigo, tio. Porque eu fui pra lá e é indicado pelos meus tios. Meus tios são marceneiros. Legal. Trabalhava lá. Então, eu precisava honrar a indicação deles. Aí, já vem a honra, já vem daí, tá vendo? É. Eu precisava honrar a indicação deles pra que me colocaram lá e o patrão, né? E aí, comecei a trabalhar, mostrar o meu trabalho. Uma coisa que ele gostou muito de mim foi a minha organização. Ele é extremamente organizado. Eu vi pelos stories. E não é virginiano. Não. Sagitariano. Só pelas ferramentas que eu vejo nos seus stories, você faz, meu Deus do céu. Pois é. É isso. É um currículo que vem desde funcionário. Daí, a pessoa pensa assim que eu sou assim só porque eu sou o proprietário da... Não, não é não. Já é de mim mesmo. Então, quando... Aí, ele viu que eu tinha essa organização. Ele falou, você vai cuidar do Amo Xerifarco. Nessa macenaria lá. Essa macenaria que eu trabalhava, ela é considerada uma macenaria, uma das mais organizadas, né? Da Zona Norte. Legal. Também japonês, o dono de japonês é outro trem que costuma ser organizado. Aí, rapaz, agora uma coisa que ele falou e deu certo, aí ele já tinha a visão. Ele chamava de Heimaru. Tá vendo, né? Diz que é o poder da palavra, né? É isso mesmo. Tá vendo? Ó, Heimaru. É, Heimaru. Ele via assim, meu jeito, Heimaru, faz o seguinte, ó, faz de conta que isso aqui é a sua macenaria, ó. Tá vendo? Olha, já te deu a visão. Você já imaginou e falou assim, tá bom. Porque diz o povo aí, que estuda os cérebros, que a gente só consegue chegar onde a gente consegue imaginar, sabia? O povo diz isso. Então, quer dizer, ali ele já te instigou. Ele já declarou, já te ajudou a declarar seu futuro. Aí, ó, ele faz de conta que essa aqui é a sua macenaria. Aí, ele já espera aí. Em casa, como que você é? Você gosta das coisas bagunçadas? Aí, eu, não, já, porque eu não gosto, né? Não. Ah, pois é. Faça assim, igual, faça igual aqui. Faça de conta que aqui é a sua casa. Faça de conta que é a sua empresa. E aí, você fez. É, e aí foi isso. Aí, eu comecei a tomar conta do Amo Xerifar. Foi a minha função. Legal. De ajudante na empresa, tomar conta do Amo Xerifar. Então, ali, eu aprendi a cuidar, eu aprendi sobre ferragens. Legal. Treinou bastante. Deixa eu ver se era assim, ó. Os camaradas saiam pra obra, você dava um punhadinho de parafuso, um punhadinho de cada coisa pra eles. Quando eles voltavam, eles estavam tudo e... Não, a marcenaria dele é aquela que monta tudo... Antes. No chão lá, tudo antes. Ah. Eles falam, mas a insegurança dos profissionais não era culpa dele, do patrão, né? Porque ele também não tinha essa visão. Mas aí, os marceneiros que ele contratou falavam que tinha, né? Então, se era os marceneiros que faziam a produção e falavam que tinha que montar pra testar, então ele ia... Montava. É. Então, toda vez que ia montar um armário, ele fazia a compra grande, né? Não só pro cliente, mas pra vários já. Aí eu ia separar, chegava aquela compra lá, eu ia separar todas as ferragens, tudo bonitinho, colocava o nome. Ele tinha lá um amor xerifar até que grande. E as prateleiras, assim como se fosse um mercadinho mesmo, aí eu colocando lá as etiquetinhas. Legal. Do certinho, né? Aí, quando os meninos iam montar lá embaixo, e aí eles tinham que pedir pra mim. Certo. Tal coisa, e aí eu ia lá, corria, subia em cima, que era em cima, pegava a ferragem e dava lá pra eles. Quase um madeireiro, né? É. E aí, daí também era eu que tinha que falar que já tava acabando. Hum... Pra ela. Ah, olha onde começou o relacionamento. E aí, você adorava ir lá. Legal. Essa ferragem não caba, não, né? Aí ia toda assim. Ah, Priscila. Falta, né, isso aqui, isso aqui. Aí ela achava assim pra escrever e eu... Você não vai olhar pra mim, não? Só de cantinho, assim, né? E você sempre foi assim, mais quieta, Pri? Sempre. E vendedora. Tá vendo, gente? Por isso que a gente fala... Não precisa ser atiradinho. Não precisa ser vendedor, não é aquele que... Ah, e sai falando com todo mundo. Não é só assim o Renato e o Romarinho que vendem, não, gente. Eu sou muito detalhista. Então, acho que isso é o que traz essa venda. Você mostra a parte técnica. Ela é muito técnica. Eu sou muito detalhista, eu gosto das coisas extremamente certas. Então, é isso que faz eu fazer um negócio bem feito, né? Legal. E ela tem vários depoimentos de cliente. Eu falo, nossa, quando eu ativo a reunião com você, eu tive uma confiança em você. Legal, né? É, a gente quer assim... Eu também sou mais técnica. Eu não sou tão atirada igual o Renato, não. E eu também ganhava meus clientes na parte técnica. Eu falo assim, meu, eu garanto que isso aqui vai funcionar. Eu sento em cima, eu rolo. O que você quer que eu fazer? Isso eu garanto. E aí, quando você fala assim com essa firmeza, mostra que você sabe, realmente... Você cativa o cliente, né? Isso. Na verdade, a parte de vendas não tem a ver com o perfil, né? Tem a ver com o treinamento. Então, a partir do momento que você é totalmente técnica, você vai falar com muita segurança daquilo que você tá fazendo. Sim, exatamente. Então, você não precisa realmente ser tiradinho, não. É. Você explicando aquilo ali bem explicado, meu amigo, não tem como não vender. Na realidade, o que acontece quando os vendedores são aqueles macacos de circo? É. É porque, normalmente, eles não sabem nada da parte técnica. Aí, eles só querem enrolar. Aí, tem que chamar atenção. Aí, tem que ficar chamando atenção de outra forma, né? Não, cada um vende de um jeito, né? Aí, o cliente fala, mas e essa ferragem? Então, homem, não olha aqui, não. Olha não sei o que. Por que você tá olhando ferragem? É isso. Você tá olhando ferragem, só tem uma bela porta aqui? Não, mas isso é bacana. Isso é bacana. É um perfil diferente de vendas. Sim, sim. Eu sou mais tímida mesmo. E aí, como é que foi pra vocês saírem dessa marcenaria e abrir o negócio de vocês? O Romário saiu primeiro e foi trabalhar em outras áreas. Se pesou com o japonês. Não, foi assim. Mas você saiu da marcenaria, era marcenaria mesmo. Marcenaria. E foi continuar com uma outra marcenaria ou você foi fazer algum outro trabalho? Então, foi assim. Vou tentar abreviar que é difícil eu fazer isso, mas eu fui de ajudante. Ajudante. E daí, ele me passou pra montador. Certo. E quando ele me passou pra montador, eu queria a profissão marceneiro, né? Certo. E ele ficou muito agarrando naquilo. Não, 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 não. Isso foi... Não, eu já tenho capacidade e mostrei com A mais B pra ele que eu tinha capacidade. Enfrentei questões, né? Que é normal em empresa, quando você entra, aqueles que estão ali quietos, não quer que você alcance. Normal. Comecei a perceber isso. Tinha um encarregado lá que ela... Tinha um encarregado que não ajudava. Mas aí, mesmo assim, eu fui lutando ali pra mostrar que eu tinha capacidade. E na macinaria, assim, você tem capacidade quando você vai numa obra e dá conta da obra, né? Isso. É. E aí, eu comecei a ir pra obra e fazer isso. Só que aí, a metodologia dele na macinaria dele é os mais velhos, independente. Entendi, entendi. Independente de você fazer um bom trabalho, melhor até do que o mais velho, era independente. Então, a cabeça dele é mais de empresário antigo, né? Porque isso é um jeito de gerir empresa bem antigo. Bem antigo. Então, e aí, esses mais velhos que estavam lá eram tios meus, né? Então, aí eu fiquei numa situação assim. Eu falei, e agora? Aí era pior ainda. É. Então, assim, eu acredito assim, a gente tem que tomar cuidado na questão da empresa, porque, assim, tem uma pessoa que tá numa empresa, pensa assim, que lá tá ruim, mas tem que ver se tá ruim mesmo, né? Porque ser empreendedor não é fácil. Não, não é. Então, assim, você tá lá numa empresa, acha que tá ruim e sempre... Ah, vou... Romarinho. Romarinho, é não. Não é. Cada um é diferente. Renato, de uma forma diferente, Jago, de uma forma diferente. É diferente. Cada um tem... É, porque o empresário ali tem horas que tá muito bom, mas tem horas que aparece uma enchente, né? Exatamente. E aí? E querendo ou não, você numa empresa, você tem uma função lá e se deu certo, recebeu, e se deu errado, recebeu. É, isso mesmo. É assim que funciona. Então, tem que tomar cuidado nesses detalhes, né? Quem for sair, pensa assim... E quando você é empreendedor ali, no caso, se você recebeu, beleza. Se você não recebeu, errou. É, aí, eu só assim, eu nunca fui daquela pessoa, funcionário, de falar assim, tem aquela mentalidade assim, que o patrão tá enricando com o meu trabalho. Nunca eu tive. Quando eu era funcionário, eu tinha preocupação do meu trabalho não tá dando lucro pra ele. Era essa a minha preocupação. Então, assim, porque assim... Você já tinha uma visão empreendedora. É. É isso que eu estou percebendo das pessoas que passam aqui na mesa. É verdade. Eu tô percebendo que... Porque até agora, todo mundo que passou é empreendedor, né? Sim. Ninguém trabalha... E eu vejo que é isso. Desde quando trabalhava pros outros, já tinha uma mentalidade mais voltada pro chefe mesmo. É. Sabe, de fazer diferente, de fazer, tipo assim, ai, vou trabalhar, vou fazer aquilo, não é pelo meu patrão. Tô fazendo aquilo porque eu quero o melhor pro meu cliente. Sim. Porque normalmente quando a pessoa tem uma cabeça mais voltada a funcionário, que vai ser funcionário o resto da vida, é tipo assim, eu não tenho, eu não vou fazer hora extra, eu não vou trabalhar de graça, eu não vou fazer o que não tá na minha função. E a outra parte, quando já tem a cabeça pra ser empresário, pensa exatamente o jeito que você tá fazendo. Mas se você tá dando lucro... Acho que comigo também foi a mesma coisa. A pessoa quer entregar o melhor, né? Eu vi vários passando lá, né? Nesses seis anos que eu fiquei lá, eu decidi sair depois desses seis anos, mas em seis anos passou vários projetistas lá e ficava um mês, dois meses, mandava embora. Aí eu treinava outro, aí ficava um tempo e ia embora. E com essa mentalidade, né? Sim. A maioria. Aí não tem futuro, né? É que quando você chega numa empresa, quando uma pessoa que ele tem essa mente assim de querer conhecer novas coisas, aprender novas coisas, já vai ter aquilo que funcionava lá. Ah, bestaiara. Pode falar, pode falar. Ah, bestaiara. Você é trouxa. É isso mesmo. É puxar saco. Puxar saco. Tu tá fazendo tudo isso daí, teu salário mudou? É. Eu ouvi isso também. Mas é, é verdade. Mas peraí, ele não sabe qual que é a minha intenção, né? Ele já tá, né? Ele não sabe o que o chefe já falou pra você imaginar como se fosse a sua marcenaria. E mal o chefe sabia que ele já imaginava, né? Não dá ideia pra doido, não. Só melhorou o sonho. Não, é que é assim, é... Todo mundo... Essa pessoa assim, não é porque um cara que pensa em ter uma empresa, não é uma pessoa de você contratar, não. É uma pessoa de contratar, e é isso que você tem que contratar. É. É a pessoa que tem vontade. Porque assim, ele vai ter uma temporada na sua empresa. Sim. Eu que é normal. Mas vai ser muito boa. E essa temporada que ele tá na sua empresa, ele vai fazer render. Exatamente. Porque ele quer dar o máximo dele. Então não é ruim. Você vai ficar com aquela mente, ah, vou arrumar um funcionário que não quer ser patrão. É. Não. Não. A minha teria que ser totalmente diferente, meu. Se você vai ser patrão. Vai ser. Mas vem treinar aqui. Vai ser maravilhoso, né? Vai ser. Isso aqui vai ser maravilhoso. Vai ser uma troca incrível. É. Exatamente. E aí você saiu primeiro. Ele saiu e foi trabalhar. Aí agora veja só o que me despertou. Assim, eu já tinha essa visão e o que fez eu querer sair foi um... Ele contratou um vendedor de planejados. De loja. De loja. De loja. E foi pra lá. É. Até lá... Vendedor de loja terrível. Nessa empresa... Era malaco. Nessa empresa... Daniel. Nessa empresa, eles eram... O patrão, o japonês, era engenheiro e a fia engenheira. Certo. E eles entraram nesse mundo da macenaria. Desistiu da engenharia pra ser dono de macenaria. Então, era ele e a fia que fazia as vendas. Daí contratou ela, porque começou como tudo, né? Vai, vai, vai. Aí contratou ela como auxiliar. Aí tinha uma outra que era amiga da filha dele, que era outra engenheira também, né? É. Então, era eles três. Era o patrão, né? E a filha engenheira. E a amiga da filha, que era engenheira, que trabalhava junto. Então, era esses três que faziam a venda. Tinha mais outra? Não. Não tinha. O Álvaro, que era amigo do patrão. Ah, é. Esses quatro. Aí a amiga da filha saiu, porque foi pra engenharia. E esse outro, que era amigo do patrão, já era de idade e aposentou. E aí ela já tava como auxiliar, né? Sim. Já tava como auxiliar. E daí ela foi pra função de vendedor. Entendi. Quando esses dois aí saíram. Aí entrou esse outro vendedor de imóvel planejado. Aí eles precisaram de mais um e entrou esse vendedor. E lá eles começaram também a vender planejado. Ah, entendi. Dentro da marcenaria. Dentro da marcenaria começou a dividir, né? Vendas. Quando eles contrataram esse vendedor, esse vendedor, não dá pra... Não, só marcenaria não. Marcenaria é um padrão e é outro. Aí a gente vende pra... Pra não perder nenhum cliente. Entendi. Lá embaixo, né? Não, mas isso aí é normal. É. Aí começou a... É, não sei se é o melhor, mas rola, né? Funciona. É que a marcenaria deles lá era alto padrão, né? Era bem alto padrão. Nossa, gente. Pra que ir pra padrão baixo? Não tinha. É por isso que foi caindo, entendeu? Mas eu acho que foi talvez a visão do vendedor que entrou. Exato. Ele trouxe uma experiência que ele tinha de outro lugar. Sim. Deve ter falado pro dono e o dono quis arriscar. É. Só que desfocou. Só que desfocou. Desfocou. Ah, é o perigo. Mal ele sabe a cagada. Aí é o problema. Aí é o problema. Aí é isso que a gente tem que tomar cuidado. Mal ele sabia a cagada que ia acontecer, né? É isso mesmo. Olha, quando eu entro, às vezes a gente entra lá, o pessoal vem, procura a gente. Aí eu entro no perfil do camarada. Aí às vezes tá lá, dono de loja, corretor de imóvel. Putz. É, dono de desentupidora, aí eu já olho e falo assim, não, 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 não. Porque você precisa ter foco em alguma coisa. Exatamente. Eu tenho certeza que nenhum dos três tá dando certo. É isso mesmo. O cara é dono de loja e ainda vende roupa lá dentro da loja. Sim. Eu vejo o santo falando isso daí pra um comediante. Ele falando com comediante, o comediante era bem bom, né? Fazia bem todas, tudo que ele fazia. Então ele era isso, fazia aquilo. Não, você tem que escolher um. Vê o que você se sente bem, bem confortável e escolhe essa daí. Não pode fazer tudo, não. O Silvio Santos falou isso. Mas eu concordo plenamente. Mas é verdade, porque a gente, quando a gente pega um monte de coisa, cara, alguma coisa vai sair. E aí você não consegue controlar. Não dá pra controlar, é impossível acontecer isso. Porque qualquer coisa exige muito concentração, muita dedicação. Igual eu disse, né? O sucesso, na área profissional, o sucesso vem de muita dedicação. Vem de muita dedicação, exatamente. A gente assistiu um filme, a semana passada, que o treinador do rapaz chegava nele e falava assim, você tem um talento. Isso é nítido. Você nasceu pra jogar basquete. Você tem um talento. A minha pergunta é, você é obcecado por isso? Você tem obsessão. Todos os dias com isso. Você sonha todos os dias com isso. Você pensa nisso. Por quê? Tem muita gente talentosa. Mas a obsessão ganha do talento. Mano, aquilo foi, tipo assim, é isso? Foi uma sacada. É isso. Porque às vezes você vê, de repente, a pessoa nasce com o dom de cantar. Ela nasce com o dom de ser marceneiro. Ela nasce. E você olha ali, você vê a pessoa crescendo e você fala assim, meu, você tem um dom pra isso. Mas você tem a obsessão de fazer aquilo várias vezes, de repetir, de focar só nisso. Do camarada chegar pra você e falar assim, não, Romarinho, esquece esse negócio aí de marceneiro. Mas ele vendeu uns relógios. E você olha e fala assim, aí é verdade, né? Deixa aí. Desfoca. Ó, Romarinho, agora que deu assim, gente aí na sua loja, esquece esse negócio de marcenaria. Vamos fazer outra coisa. E aí você desfoca e você começa do zero e aí não dá nada certo. Aí é onde dá aquele monte de gente frustrada, né? Sim. Porque aí vai atirando pra tudo quanto é lado, quem atira um monte de coisa não acerta nada, né? Não acerta nada. Então, realmente, lá na marcenaria, eu acredito que foi um ponto negativo. Sim. Isso, né? Mas como eu disse, vendedor de imóvel planejado, eles são terríveis. São terríveis. Com vencer o seu chefe. Até por isso que a gente tá com o mercado dos planejados, né? Que é pra tentar melhorar um pouquinho aí esses projetistas, esses vendedores que tem por aí, né? E aí esse vendedor lá foi onde surgiu o Romarinho, meu filho. Porque daí ele trouxe a promessa lá dos... Lá na marcenaria, quando... Marcenaria, eles dividem assim, é marcenaria e modulado, né? Marcenaria divide assim, dos planejados. Mas tudo é planejado, né? Não, tudo é planejado. Só de forma diferente. Mas na marcenaria antiga, eles... Falava, ah, é modulado, né? Modulado. A gente é sob medida. Existe até essa briga, né? Até o marceneiro que trabalha fazendo... Inclusive, já me criticaram, né? Num grupo que eu participava. Eu faço no formato de caixa, né? Então, é modulado. Não é isso. Planejado é você fazer no milímetro, é fazer na medida que o cliente, da parede do cliente. Se ele complementou com o fechamento, foi até o que ele tem. Mas a marcenaria, ela é sob medida assim. Porque o diferente da marcenaria para uma loja de planejado, modulado, eles têm uma sequência lá de módulos, né? Sim, na verdade, a diferença de um para o outro é que um é personalizado e o outro é produzido em alta escala. Isso, exato. Então, eles têm medidas definidas e o marcenaria pode fazer 80.1, se quiser, por exemplo. Não, o cara faz a medida que ele quiser. Mas hoje tem indústria que faz isso. Então, já não vai mais. Hoje em dia, sim. É que quando a gente fala planejado, é muito complicado, porque tudo é planejado. Tudo é. Por mais que você chegue com os módulos, você está planejando aquilo. Então, planejado é. A diferença é, um é alta escala e o outro é personalizado. É essa a diferença. Essa é a diferença. E aí ele veio e te deu a ideia do quê? Ele aprendeu, né? Ele trouxe a ideia dos planejados de fábrica do sul. Então, você era da rua que ficava fazendo a montagem. Então, você começou a montar os dois. E eu trabalhava como funcionário mensal. E ele falou, nos planejados ganha por comissão. Com certeza. Aí você endoidou. Aí pronto. Na hora você endoidou. Ficou. O que eu precisava? Eu falei, é a hora de eu encarar, trabalhar autônomo, né? Aí ele foi embora. Saiu da marcenaria. Aí eu falei, aí vem o quê? A coragem, né? O importante no empreendedor é a coragem. Ah, eu vou falar um detalhe. Mas você foi pra loja? Vou falar um detalhe. Aí ele é novo, né? Não tinha habilitação. Não tinha habilitação. Comprou um uninho. Um uninho. Falou, vou meter as caras. Vou ser montador. Porque o vendedor falou, pra trabalhar nos planejados de... Você tem que ter... Tem que ter. Tem que ter um carrinho, uma moto. As ferramentas. Eu falei, rapaz... Mais homem. A moto. Mais homem, o carro eu até consigo. Mas é aquele negocinho, assim, que você precisa ter, sabe? Aquilo ali... Esse quadradinho com a foto. E habilitação. Aí eu pensei, né? Sabe aquele quadradinho com a foto? Não tem. Aí eu pensei, né? É, 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 é... Rapaz, a moto... Os caras param muito. E moto ele já sabia, né? Porque o pessoal da Bahia, né? Só anda de moto. Eu não sabia dirigir. Ele não sabia dirigir carro. Eu vou comprar um carro. Comprou um carro. Sem saber dirigir. Tá vendo? Aquele que a gente encontra dia de domingo ali. É Romarinho. Toda vez que algum carro me fechar, eu falo, ô Romarinho, me ajuda. Ó, ó, começa antes de estar pronto. Isso é um segredo. Não tem essa de estar pronto, não. Não, você tem que fazer. É. E aí, tudo, tudo, tudo tava pra acontecer. Tá vendo aí? Porque tinha tudo pra dar errado, né? Tinha. Tinha. Mas muita coisa pra dar errado. Desculpa a sinceridade, mas tinha. Eu até pensei em falar, não, cara. Isso ia dar certo. Não tinha como. Se um dia lá eu for falar pra quem faz tudo certinho, eu não faço isso, por amor de Deus, tu vai fazer a maior merda da sua vida. Gente, mas tudo é muito engraçado. Hoje em dia tem muito podcast, tem muita entrevista, muita coisa. Aí você escuta os empresários falando, aí eles falam assim, não, eu comecei assim, assim. Mas eu não indico pra ninguém. Aí eles já olham pra mim, mas eu não indico pra ninguém. Calma aí. Errado não dá. Errado não dá. Sempre começa assim, pra dar tudo errado, né? Mas a gente diz, não faça isso em casa. Realmente tinha tudo pra dar merda. Tudo pra dar merda. A palavra é essa. Porque, ó, comprou um carro sem saber dirigir e sem ter habilitação. Exato. Olha a loucura. Aí eu falei, bora lá. Aí fui lá, comprou o carro e a ferramenta. Comprei um pouquinho de ferramenta, já sabia o que tinha que comprar, né? Então, ali foi fácil comprar as ferramentas que era necessário. Só que necessário é pra macenaria. E aí eu fui descobrir... Ficou com um monte de coisa lá que nem usava. Antes tivesse comprado uma furadeira, uma parafusadeira e... Antes tivesse tirado a carta. Aí lá, macenaria, maceneiro, dentro da macenaria... A gente tem máquina pra todo lado, né? É. Não usa serra circular, não, rapaz. Como assim não usa? Eu não comprei a serra circular, a ferramenta mais principal, com os modulados. Nossa. Tem que, inclusive, virar... É, é porque marcenaria, quando você volta pra marcenaria... Aí eu não comprei a serra circular. Aí tinha tupia, tinha isso, tinha aquilo. Nossa, tupia mal. Nem usa tupia. Só vou tentar comprar lixadeira, planha. É, nada que tenha comprado, certeza. Comprei, planha elétrica. Olha lá, viu? Planha elétrica da boa. Nunca usou. Vendi. Tá comprando a serra circular. Vou fazer um rolo aqui, cara. Tem uma planha zerada. E aí você enfiou as caras pra montar a modulada. Planejada. Aí esse próprio vendedor aí falou que a empresa dele lá, onde ele veio, tava precisando... E a Pri não tava olhando pra você ainda? Ainda tava olhando pra outros horizontes. Eu já tava separada. Tá separada. Ah, é. Daí, quando eu saí, o carrinho uniu. Uniu, foi pra eu trabalhar e foi pra impressionar também, né? Lógico. Agora tem um carrinho pra... Vou buscar ela, né? Vou buscar ela. Rapaz, e aí a loucura foi... A loucura foi essa. Eu comprei o carro... Eu fui o incentivo. Foi, escutado. Foi o incentivo. Entendeu? Dirigi mesmo. E você entrando no carro, sem saber dirigir. Eu comprei o carro. Parabéns! Agora eu não sei quem é mais corajoso dos dois. Eu comprei o carro numa semana e na outra eu fui buscar ela, rapaz. Ele morava no Jabaquara. Passou direto da porta, deu uma régua. Ele morava no Jabaquara e eu lá na Vila Guilherme. Eu sempre morei lá, né? Aí, na outra semana eu fui buscar... Eu fui buscar, não. Eu fui na empresa, né? Foi, fui na empresa. Pra pegar, eu não sei o que, na empresa e já fui pra se amostrar. Já fez assim, ó? Dei reto. Dei reto. É porque passou direto da porta. Na hora que eu vi que ele entrou lá na garagem da empresa, da Marcelino, eu vi um susto. Eu falei, meu Deus, que doido. Ela é louco. A loucura desse homem me deixa doida. Deixa doida. Boa. Aí, eu dei a ré, né? Que aí o cabelo tá prendendo e não é dar ré. É difícil. É, eu dei ré, subir ladeira. É duas coisas, né? É subir ladeira. Aí, aí foi feito isso, eu fui na macenaria. E daí, por quê? O que que eu pensei? Comprei o carro. E o menino que trabalha comigo, que saiu de Laraná, que eu combinei com ele pra trabalhar junto, nós dois, sabia dirigir. Então, eu comprei pensando assim, ó. Ah, o cara dirige. Até eu pegar as mães, a gente vai pra obra, você dirige. Só que ele também não tinha habilitação, mas dirigia o carro. Aí tava eu que dirigia a moto e não tinha... Sabia dirigir moto, não tinha habilitação. Ele sabia dirigir o carro, mas não tinha habilitação. Mas é o seguinte, tá fechado. Tá certinho. O parceiro é pra dar errado. Rapaz, mas... Olha. Solvamos. Aí, aí eu parei e pensei, já, ó. A mente de empreendedor. Rapaz, eu não posso ficar em dependência dos outros, não. Não posso ficar em dependência, não. Eu preciso... Ele pega e fura aí por algum motivo. E eu não vou ir pra obra? E agora? Não, eu vou picar o pau nesse mundo. Mas assim, a parte realmente é diferente, mas você já tinha uma noção da moto, então não foi tão difícil, né? Não foi difícil. A questão pra quem pilota a moto pra dirigir carro é espaço. Só isso. Mas eu vou falar... As marchas sabem que tem que enrolar o carro quando precisa. Mas às vezes eu vejo uns carros querendo entrar assim no meio de dois carros, eu falo, gente, ele tá achando que ele é moto? Agora é esses aí, ó. No início ele fazia isso. Eu falo, Romário, pelo amor de Deus, você não é moto. Você não tá de moto. Aí, a outra coisa também. É o GPS, né? Na época não tinha celular moderno. Não. Lembra que comprava em 2000... Eu saí... 2007, 5 anos depois, 2012, né? 12. Isso. 2012. É, tinha aquele GPS que a gente comprava assim. Comprava um aparelho. Então o investimento meu da minha empresa foi o Uno... E o GPS. E o GPS. E a ferramenta faltando o principal, né? Pra trabalhar nos planejados. Nossa. Aí comecei. Ah, mas legal. Mas ganhou dinheiro? Aí eu comecei trabalhando por comissão, né? Pegando serviço. Aí eu trabalhei em Italina. Italina foi o meu forte, o maior forte. Muntei mais pra Italina. Aí trabalhei em Italina, Nova Reale, Inusita, SC, Criare. Só que esses outros, todos, foram poucas montagens. A mais era a Italina. A Italina era na época lá de 2012. Nossa. Era pra todo mundo. É. Italina, Italina. Sim, era febre. Agora não. Agora tem marca de planejado pra dar com pau. Sim. Agora, meu Deus do céu, hoje mesmo houve uma marca que o nome de mulher até... Rita, Nina, Lila, sei lá. Uma loja. Eu falei, meu Deus do céu. É um monte de coisa. Uma empresa, é. Então tem nome pra tudo. Hoje tem de tudo. Tem. Na época não. Fábrica vendendo direto pra cliente. Tem qualquer coisa hoje. Tem tudo. Sim. Aí na época não. Aí eu comecei a pegar o projeto aí. Aí eu fui começando a ver as loucuras que os caras... Que na marcenaria não existiam. O principal era que iria pra lá pra obra, monta tudo lá e reduza tudo lá. O que precisar reduzir no modo. Lá mesmo. Isso daí pra mim foi um desafio grande. Porque a gente tá acostumado o quê? A voltar. Pra marcenaria, né? Mas nada pra você foi difícil. Olha que engraçado, né? A visão dele. Lá atrás, quando ele entrou pro marceneiro, né? Ele tinha uma visão. Aí quando ele vai pra montador, ele veio com outra visão, né? Outra coisa. E hoje a gente, aqui do lado do planejado, a gente não consegue ter essa visão. Nossa, até eu levar lá pra marcenaria, corta. Nossa, bom rolê. Vamos cortar aqui mesmo. É o que eu faço agora. É. Porque não tem sentido. O que a marcenaria antiga faz é desperdício de tempo. É. Desperdício de tempo. E o que que te faz? O seu tempo é a riqueza. É. Tanto pra você quanto pro cliente. É. Pra todo mundo, né? Sim. Hoje você criou um processo, então. A sua marcenaria hoje, ela trabalha fazendo, tipo, módulos. É isso? É. Você faz, tipo, você cria as caixas, claro, na sob a medida, mas fazendo os módulos. É, tudo voltar na módulos. Eu juntei, né? Marcenaria tradicional com... Com módulos. Com fábrica do sul, é a gente fala, né? Com módulos. Com módulos. Você criou caixas ali. É. Mas você tem o funny kit, né? Você não fica quieto. Eu? É. Tipo assim, tava aqui, aí vamos mudar pra montador, aí aqui não... Sabe uma coisa? Se eu juntar esses dois aqui, dá certo. Aí você juntou os dois, abriu a... É por isso que existe o ditado. Não para, não para, não para, não para. Não, meu povo. Aí você tava lá quietinho, fazendo seus móveis, tudo bonitinho. Aí você falou, sabe um negócio? Eu comecei a mexer nesse trem aqui, ó. É. Aí começou a projetar. Quem começou a projetar? Foi assim. Aí ele saiu em 2012, ficou um ano inteiro montando pra lojas, né? Foi, é. Fazendo planejado. 2012, 2013 completo, só pra lojas, coisas, pra lojas, né? É, e em 2013 eu saí da marcenaria. Certo. Aí eu comecei, eu tive uma proposta numa... na Demarco. Demarco, conheço. É, que eu ia atender só arquitetos e tal, ia ter um bom salário. Só que aí eu já tava namorando com ele, né? E balançando, se ficava comigo... E aí, eu falei assim... Na, no... Aí a gente conversando, eu falei, ah, eu tenho essa proposta. Só que quando eu saí da marcenaria, alguns clientes entraram em contato comigo. Que queria móveis de marcenaria. Não queria italínia. Entendi. Que era o que eles estavam vendendo mais, entendeu? E aí eu falei assim... Bom, eu tô com uma cliente aí que falou que queria fazer um gabinetinho L de cozinha, tal. É torto lá, não sei o quê. Aí eu falei assim... Aí ele falou, pega então pra me fazer. Pega, pega. Pega. Atende ela. Vende aí e a gente faz. Aí eu falei assim... Mas você vai fazer aonde? Você não tem nem marcenaria pra fazer, né? Mas eu tenho um uno. E eu comprei uma circular. Tenho já a circular. Aí eu falei, ah... Aí entrou a madeireira, né? Legal. Aí ele começou a encomendar, né? Quando eu enxerguei a madeireira... Você falou, é isso. Ah, menino. É isso. Olha o futuro aqui do meu lado e eu sempre percebi. É por isso que eu disse que você é inquieto. Aí quando a gente fez esse gabinete que ele foi lá e montou e eu vi que deu tudo certo, aí eu já me animei, né? Eu falei, opa... Até se apaixonou. É, eu falei, opa, acho que dá certo o negócio. É isso. E eu já tinha o Promob em casa, né? Então eu fazia algumas coisinhas. Aí veio... Aí começou por esse gabinete. Foi esse gabinete e em seguida veio uma outra cliente também que entrou em contato comigo. Queria o atendimento dela. É, queria. Ficou triste porque ela não tava mais. É, que eu já tinha saído. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ó, dono de loja, dono de mercenário, você pode ficar chateado o que for. O que for. Cliente compra de pessoa. Cliente não compra de empresa. Então, assim, o cliente, se o vendedor fizer o papel dele bonitinho, ele segue o vendedor. É isso aí. Não existe aquele negócio, ai, roubou meus clientes, foi comigo. Isso aí não existe, gente. Não existe. Não existe. É isso mesmo. E aí veio uma outra pessoa, falou, eu quero fazer três dormitórios. Eu falei, ih, agora ferrou, né? O gabinete, eu não sei o que ele faz. Era um gabinetinho. Aí ela ficou, mas Romário. Eu falei, Romário, é cama, é guarda-roupa, é muita coisa. Na época era, o gabinete, tu lembra, foi em 2000? O que? O gabinete 2000. Vou falar de valor. Pode falar. Ah, é. Meu porro, os milhos. Os milhos é uma coisa muito importante. As pessoas é meio sem jeito pra falar dos milhos, mas, rapaz, todo mundo sai de casa atrás do quê? Dinheiro. Dinheiro. E por que não falar do dinheiro? E depois... Por que que as pessoas ativas não falaram do dinheiro? E detalhe, depois que você ganha o dinheiro, você vai fazer o que com ele? É. Gastar. Gastar. Então tem que falar de valor. Tá certo. É feito pra gastar. Que história é essa? Eu vi uma reportagem da mulher que tinha uma fortuna e aí morreu e aí ficou sem ninguém pra... Não. Não. Porque eu vou fazer pra gastar, porra, gasto dinheiro, meu porro, que é feito pra gastar. Principalmente com marcenaria, né? Comprando móveis. Vem a comprar. Só faz o bem gastar, né? Porque, assim, você tá feliz porque tá comprando e quem tá vendendo tá feliz porque tá vendendo. Por que não gastar? Faz parte do sistema, né? É uma felicidade. É uma felicidade. Perfeito. É. Então, aí foi dois mil e daí a próxima venda, 14 mil e quinhentos, não foi? Foi. Eita, que gostoso. Eita, que pulo. Mas menino, olha. Mas deu friozinho na barriga ou não? Deu. Não, não, não deu não. Ele, ele... Você já sabia fazer? Vai, vai, pode ir, pode ir. Eu sempre tive... De tudo que eu fui fazendo, eu sempre... Dessa questão de fazer a marcenaria, eu sempre tive confiança do que eu fazia. A única coisa que foi loucura foi a questão do carro mesmo, mas de resto era tudo sabendo o que eu fazia e o que eu ia dar conta. Eu sabia que eu tava... Pode vender e quando eu falei pra ela, eu tava fazendo uma promessa pra ela, não era pro cliente, né? É. E eu que tava, né? Dando a minha palavra, né? Você tava vendendo pra ela e ela vendendo pra cliente. Eu falei, pode pegar. E eu tava falando que podia, porque podia mesmo. Entendi. Sensacional. E, gente, o Romarinho, a gente acompanha, eu acompanho bastante, a Jac também acompanha bastante, o diretor também. Cara, ele tem uma visão, assim, de marcenaria muito diferenciada. Ele investe em ferramenta, ele investe em aspirador de pó. Tudo. A obra dele a gente olha e é sempre organizadinha. Eu vi uma coisa que eu... Uma das coisas que fez, me chamou bastante atenção, que ele faz, é que ele comprou uma fitadeira, né? Então, o acabamento do cara, assim, é coisa assim, parece uma indústria mesmo. Ele tem uma indústria na marcenaria dele, é isso. É isso. Então, é um diferencial dele que eu acho muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns aí pelo trabalho. Opa, obrigado. E eu acho que junta a Pri falando que ela é detalhista, que ela gosta das coisas sérias, não sei o que dizer. Aí junta ele que é organizado, que é não sei o que, que é um cabra ali, que se eu disse, tá dito, bora. Então, eu acho que deu um match, assim, perfeito, né? Foi isso mesmo. Acabou que eu não fui trabalhar em canto nenhum mais. Deixa pra lá esses arquitetos. Muito bacana isso. Muito bacana. E pelo que a gente vê hoje, assim, tá acontecendo. Tá em crescimento, né? O fã Nikito não fica quieto, tá saindo de um lugar pra ir pra outro, agora subiu uns dois metros. Subiu dois metros. Agora a água não tá pegando mais na bunda, pegando calcanhar. É isso aí. E é bem legal isso que vocês têm de constante crescimento, que eu acredito que já tá com o pezinho já alcançando novos ares e depois já vai alcançar outros. Eu acho que parado você não vai ficar não, cara. Essa questão do móveis planejados, o que a gente pequeno, a gente tem que tomar cuidado, a gente é movido à motivação, eu acredito que grande parte é motivação. E o que desmotiva a gente é o crescimento do outro. É isso que a gente tem que tomar cuidado, o crescimento do outro. Então, assim, tipo, eu vou... Ah, eu, por exemplo, a pessoa vai olhar pra Romarinho, ah, eu não vou... Então, assim, na hora que ele olha pro meu crescimento, ou eu olho pro crescimento do Renato, e aí eu vou perder meu foco ali, não... Ah, o Romarinho, ele, vamos dizer assim, o Romarinho já usa tico-tico a bateria. Por que que eu vou ficar filmando minha tico-tico de cabo? Por que que eu vou... Não. Não, é... Você tem que medir seu sucesso com a sua treina, não meça o seu sucesso com a treina da outra marcenaria. Rapaz, vocês pegaram essa? Vocês pegaram essa? É. O ditado marceneiro. É. Essa foi boa. É isso aí. E é isso mesmo, porque... E junta muito com o que o Abbe disse na semana passada. É legal, você olha o outro pra se inspirar, mas é você. É você. É você contra você, cara. É o tempo todo, é isso. A evolução que você tem que buscar é sua. Aí, agora... Eu tenho que estar melhor do que eu estava ontem. Agora, voltando... A única coisa que você tem que ter é o respeito com o próximo. É. Isso você tem que ter. Agora, a visão do cliente. O cliente, ah, eu vejo muito, ah, vou comprar com um Romarinho pequeno, vou comprar com fulano que é grande. Não, não tem nada a ver. Bora lá. Matemática simples. Se eu tenho uma marcenaria que sou eu e outro marceneiro, e ela tem 50 metros quadrados, então, numa outra que tem 4, tem que ter quantos metros quadrados? Então, já... E assim, aí uma fábrica que tem mil funcionários, tem que ter 2 mil metros quadrados. É isso. Então, assim, igual vocês falaram, você vai comprar de uma pessoa. Vai ser uma pessoa ali, vai um montador, vai um... Ou seja, um marceneiro, vai ser um vendedor, vai ser um, 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 não vai ser os mil. Não, e também assim, Romarinho, eu acho que quando você olha para o seu, você consegue mais longe. Aí, voltando para isso, não quero dizer que você... Ah, eu não vou comprar. Aí, outra coisa que a pessoa também pensa, se o cliente, né? Vou comprar com fulano que ele é grande e ele não vai nem fazer questão. Não, também não se aplica a isso também, não. Que tem empresa grande que preza muito o cliente. Então, é assim, a questão é o cliente, ele tem que ir lá e conhecer mesmo e ver e sentir e acabou, não tem que ir por... Na verdade, eu acho que assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com tudo e aí quando você chega nessa visão, o cliente, ele... Quando o cliente está vendo essa parte de, ah, eu vou comprar com o pequeno, eu vou comprar com o grande, quem tem que estar preocupado com isso é o vendedor. Se ele é o pequeno, ele chega para o cliente e fala, cara, tudo bem, lá tem 2 mil, aqui tem 2 e eu vou te dar atenção de 300%. Lá vai te dar quem? Vai te dar atenção. Então, você tem que ter argumentos. E o grande é a mesma coisa. É, é. E o grande é a mesma coisa. Cada um usa dos seus artes. Isso. Do que você tem. O bom é que a gente tem mercado para todo mundo. É, não adianta se procurar. É isso mesmo. Onde tem gente, tem transação. É isso, gente. O que tem. Está crescendo de prédio, de casa, em todo lugar, nesse prédio. No Brasil, você pode ficar tranquilo que tem planejado para todo mundo. Tem. E está faltando mão de obra. E está faltando mão de obra. E está faltando, exatamente. Eu estou com problema de mão de obra. Vocês estão? Se tivesse mais uns também... Eu venderia mais, mas eu não vendo mais. É esse o problema. O nosso problema hoje era esse. A gente tem que ir no limite. Então, assim, e todos... Eu gosto muito de que quando eu estou nas obras que eu vejo os marceneiros, eu já vou lá e dou uma conversadinha. E aí? Faço uma... Aliás, a gente faz uma reunião. De besta, tu não tem nada. Viu, Romário? Estou dizendo isso de novo. De besta, tu não tem nada. Reunião. Reunião de empresários, de marceneiros ali. É. O questionamento todos são mão de obra. Mão de obra. É isso mesmo. Mas isso é em qualquer segmento. Em todo segmento. Em qualquer um. Está incrível isso. A falta de capacitação do povo está incrível. É, exatamente. A falta de vontade também. Também. A falta de vontade, exatamente. E aí, Romário? Não é falta de talento, viu? Não. Tem muita turma talentosa aí guardada dentro deles, que eles querem guardar, né? É. É porque está com preguiça de soltar. O talento para sair, o talento para você demonstrar, tem que fazer o quê? Pular da cama de manhã cedinho e botar... Isso. Igual diz o Romário. Tacando e pau. Trabalhando. É. E aí me diz uma coisa, Romário. Ó, você veio do sertão. Você não conhecia celular. Você não conhecia nem pau. E foi trabalhar. Trabalhar. Foi mexer com pau. Não, pau lá da roça, né? É verdade, é verdade, é verdade. E aí me diz uma coisa. Hoje a gente vê, você na internet... Todo soltinho. Todo solto. Fazendo dancinha. Fazendo dancinha. E assim, no nosso ramo, tem muita gente que tem muita dificuldade, porque hoje o Instagram, o Facebook, ele ajuda muito a gente a vender. Essa é a verdade. E tem muita gente, Romário, que tem vergonha, que tem medo, que acha que vai ficar feio, que vai ficar ridículo. O que você poderia falar pra essas pessoas? Porque assim, você achou um jeito tão desinibido de fazer o negócio? Quem tá do lado de cá, tá? Não sei se é assim, mas quem tá do lado de cá, parece que você não tem vergonha nenhuma, que você não tem medo nenhum, que você... Começou já a falar, ah, eu sou assim mesmo. Como que foi isso? Qual a dica que você pode dar? Ó, indo no que a Jack tá falando, tá? Tem muita gente que já é desinibido, só que tem a vergonha de poder fazer isso na câmera. É, o que você diria aí? O que você diria pra essa galera? Olha pra sua câmera aqui, ó, e fala pra esse povo aí. É o seguinte, pra quem tá abaixo de Romarinho, não olhe pra Romarinho e se apague não, por amor de Deus, não faça isso. É esse que é o problema. Quando você vai fazer um conteúdo, você já viu outros, e aí você viu como aquela pessoa desenrolou muito bem, e você fala, eu vou passar vergonha aqui fazendo isso daí. Não falei nada. Não faça isso, por amor de Deus. Faça do seu jeitinho, e é do seu jeitinho que o povo gosta. Cada um tem o seu. É isso mesmo, cada um, é isso mesmo. Então, o conselho do Romarinho é tenha coragem e faça. E faça, não olhe o outro, né? Não olhe o outro, faça. Vai ter sempre quem gosta do seu jeitinho. A gente, na matéria, somos iguais, mas no jeito somos diferentes. E é o que a Jack falou, a gente gosta de pessoas. É, a gente gosta de pessoas, a gente se conecta com pessoas. É indiferente se você vai fazer palhaçada, se você vai fazer sério, é indiferente. Alguém vai se conectar com aquilo. É isso mesmo. O fato é você ter a coragem, a cara de pau, de ir lá e fazer. Só isso. É muito legal isso. E é o que tá, né? O segredo não tá no saber, né? Não. É no fazer. E o fazer inclui a coragem. É. Isso. É, porque hoje a gente vem de uma época que é assim, como tem a internet, todo mundo fala o que quer. Fala. Fala, escreve, digita. Só quando chega a hora de fazer... Não faz, não faz. Eu não sei, mas assim, é mínima a quantidade das pessoas que realmente fazem, né? Alguma coisa pra mudar, pra fazer diferente. Então, excelente dica, gente. Pegou, né? Não olha pro outro. Olha pro outro só pra se inspirar. Só pra se inspirar. Pra pegar ideia, pra pegar dica, porque nada se inventa, tudo se copia. Até quem inventou alguma coisa, copiou da natureza. Viu alguma coisa e se inspirou. É, então usa de inspiração, mas faz o seu. Faz o seu. Faz o seu, é. E é o que ele falou, não é porque ele tem uma serra espetacular, sem fio nenhum. Negócio é Wi-Fi. Você vai deixar de mostrar a sua com o cabo. Você vai deixar de mostrar a sua com o cabo. Não tem nada a ver, gente. Mostra o seu talento e ponto. Mostra, é. Porque a ferramenta é só um conforto a mais pro profissional. É isso. É isso aí, Romarinho. É, o conforto a mais. Nossa, Romarinho, olha, a gente desejava, ansiava muito a sua presença aqui. Principalmente o diretor. É ou não é, diretor? Dá um grito aí. Diretor, ele ficou bravo que eu chegaria a atrasar, né? Ninguém ia saber disso. Você que tá falando. Ah, eu, Romarinho, se entregou. Você que tá se entregando. Romarinho, não precisava falar. O negócio vai no ar no horário. Você que... Boa. A gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente. Desde quando a gente começou a te seguir, a gente olha todo o seu trabalho como inspiração no quesito ali de organização, de fazer bem feito, já que é pra fazer, vamos fazer um negócio. De investimento. De investimento. O homem não tem dó, gente. Não tem dó. Ele vai lá, ele mostra. Ele tá lá na casa lá da madeireira, do madrinha. Olha isso aqui, ó. Preciso disso pra consertar o cano do cliente. É caro? É caro. Mas ele mostra que ele compra. Mas tem que ser esse, senão não funciona. Mas ele compra. Então eu queria saber que... Eu queria que você soubesse, né? Que... Nossa, gratidão é tremenda aqui. É, inspiração. Você inspira, você me inspira e faz com que eu inspire outras pessoas. Aí eu indico, eu falo, olha, faz isso, faz assado, eu aprendi que é assim. E a gente quer, assim, você que é montador, que é da parte, assim, porque a Pri, ela faz mais projeto, mas ela é mais quietinha, então eles não mostram. Não é igual o Renato, que fica postando mais projeto. O Romarim, ele mostra ali o que funciona e o que não funciona na montagem. Isso. Então, assim, você que é montador... Na prática. Isso. De repente, você assistiu aqui e falou, nossa, legal, levaram gente que fala de empreendedorismo, levaram gente que fala de vendas, mas e eu, montador, tô largado? Tô vendo o quê? Você vai seguir o Romarim. É quem vai te representar. Você segue o Romarim, lá você vai aprender muita coisa, muito diferencial. Porque, assim, também tem a questão do montador falar assim, ah, eu já tenho minhas ferramentas. Tá bom. E a ferramenta dele já não tá nem funcionando mais. E aí você, eu vejo um cuidado que você tem que a ferramenta guarda tudo bonitinho, limpa todas as ferramentas depois que acaba a obra e ele mostra isso. Então... E dá a dica de qual ferramenta funciona pra cada serviço. E você, você e a Pri, a Pri te ajuda aí. Se o camarada mandar um direct lá perguntando, responde. Responde, responde, sim. Todo mundo. Legal. É correr pra o Romarim, mas a gente, na medida do possível, sempre tá respondendo. Então, se tiver alguma dúvida, manda pra ele. Gente, fala aí o Instagram de vocês, por favor. Arroba, JRP Móveis Planejados. É isso aí. J de Jaqueline e R de Renato. Acho que eu vou colocar meu nome nesse vídeo. Mas olha a frase desse nome. JRP Juntos, Romarim e Priscila. Meu povo, não perca tempo. Siga a gente lá. Gente, vocês viram para deixar ver que... Eu vou falar pra vocês, ó. Tá triste? Assiste só um story desse cara. Já começa o seu dia feliz. Você já começa o dia bem. Primeiro que ele começa o dia dele já passando o cafezinho. Aí ele mete um DJ aqui no cooktop e vai embora. Romarim, essa daqui é a sua câmera, Romarim, o Pri. Gostaria muito que você deixasse uma última mensagem aí pro pessoal. Não sei o que você acha. Olha, eu queria falar essa... Quando eu for lá e eu queria falar isso. É a sua oportunidade de falar o que quiser. É assim, ó. O que eu falo é, não tenha medo. O medo só atrapalha. Medo não ajuda em nada. Se der errado, deu. Aí você vai ter mais um aprendizado. Só vai saber se vai dar certo se tentar. Então não tenha medo. Cá pra cima, meu povo. Não perca tempo, não. Nunca desista. Nunca desista. É isso aí. Boa. Gostei. Boa, boa. Que mensagem. Gostei. Gente, bora com medo mesmo. Vamos aprender. Se inspirar aí nos outros. Aprender com os outros. Graças a Deus hoje a gente tem internet. Dá pra aprender, né? Dá pra você antecipar muita coisa. Muito. E é isso aí. Gente, Pri, Romarinho, muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Foi muito, muito, muito bom. Foi um prazer enorme receber vocês aqui e aprendi muito também com a história de vocês. Foi muito legal, viu? E a gente com vocês. E eu já estou me autoconvidando, porque eu sou dessas. Eu quero ir na nova... Tá convidada. Galera, pra quem acompanha aí os meus stories também, com certeza quando a gente for fazer essa visita que a Jaque já se autoconvidou, nós vamos fazer uns stories lá também, viu? É isso. Quero conhecer. Quero conhecer aí um novo espaço. Vamos dividir com vocês aí, pra vocês verem como é que é. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje foi um episódio, assim, muito diferente, muito legal, né? E muito obrigada por ter ficado com a gente até agora, tá bom? É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo. Beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.